O final de semana está sendo de respostas públicas sobre especulações de mercado. A história de Gabigol vaza pelos dois lados. Resposta do Grêmio, resposta do Flamengo. Na Turquia, chegam novas informações a respeito de Aboubakar, que era uma pauta morta, mas ganha um contorno no mínimo diferente. A tarde de domingo é para jogo e o técnico Renato vai colocar novidades em campo. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Lembra que às quatro da tarde deste domingo o Grêmio encara o Brasil de Pelotas, a vitória do Grêmio está pagando 1,52, o empate 4,20 e a vitória do Brasil de Pelotas em casa 5,33. Vai na KTO e joga com responsabilidade. Bem, eu quero falar com vocês sobre as últimas horas e o sábado, em especial, foi muito importante em relação a respostas de mercado de transferência. Não sobre contratações, efetivamente. O Grêmio não avançou em negócios, mas o Grêmio pelo menos se posicionou sobre algumas questões, tá? Vamos começar falando sobre o nome de Gabriel Barbosa. Porque o narrador Pedro Ernesto Dernardin, da Rádio Gaúcha, deu uma informação em meio ao jogo do Internacional de que o Grêmio teria feito uma proposta a Gabigol, inclusive dando valores. De acordo com o Pedro, 30 milhões de reais seriam pagos ao Flamengo. O salário do jogador seria na casa dos 2,5 milhões, praticamente, de reais por mês aqui no Grêmio. Uma informação dada pelo Pedro, de maneira bem impactante, porque ele trazia dados, ele trazia um detalhamento a respeito de uma possível proposta. Particularmente, eu nunca tive a informação de uma oferta do Grêmio. Como vocês sabem, já falei aqui do interesse, daquilo que o Grêmio pensa e até mesmo de uma possível reunião no Rio, já que o Antônio Brum viajou para o Rio de Janeiro, a fins particulares é verdade, mas também para aproveitar para se movimentar, tentar estreitar alguns laços, inclusive com o staff do Gabigol. Mas a minha informação ia até aí. O Pedro, ele trouxe uma proposta. Posteriormente, depois dessa informação do Pedro, o Grêmio se manifestou, através do próprio Pedro. O presidente Alberto Guerra mandou uma mensagem ao narrador da Rádio Gaúcha e escreveu o seguinte, Eu não sei tua fonte, mas estou surpreso porque não temos absolutamente nada com o Gabigol, disse o presidente gremista. E ele foi além, disse que estava dando a sua palavra de presidente, de homem, de pai, dizendo que não há nada com o Gabigol. Foi a manifestação do presidente do Grêmio em resposta à informação do Pedro. O Pedro trouxe a informação e a resposta do Grêmio. E o fato é que, desde então, lá do Rio de Janeiro, onde está o Antônio Brum, vice de futebol, nós não estamos conseguindo nada. Nem por parte do Grêmio, muito menos por parte do staff ou do Flamengo. Depois do embarque do Brum para o Rio, a única informação que eu obtive de pessoas do mercado, pessoas que participam dessas movimentações, é desta reunião. que ocorreria ou que estava prevista para ocorrer no Rio, mas, desde então, nenhuma resposta positiva ou negativa. Existe um fato estranho só, tá? Em meio a esse tiroteio de informações. Em dado momento, nós recebemos, tá? Um pedido de uma das pessoas, dizendo o seguinte, Olha, cara, esfria esse nome, a gente não quer problema entre os clubes, sabe? A relação pode se desgastar. É um pedido, no mínimo, diferente, inusitado. Poucas vezes eu vi isso acontecer, tá? Mas, enfim, bola pra frente. O Grêmio se posicionou, mais uma vez, com uma negativa. O Grêmio tem esta linha, tá? A respeito das contratações grandes no momento. O Grêmio teme que novos nomes vazem e que gerem novas expectativas e, consequentemente, novas frustrações. Sobre o Gabigol ainda, é importante colocarmos aqui que Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo, lá dos Estados Unidos, onde o Flamengo faz pré-temporada, se manifestou publicamente sobre a renovação de contrato do Gabigol, que está travada. E esse é um dos motivos que fazem com que o mercado alimente a possibilidade de saída do Gabriel Barbosa lá do Flamengo. Tanto pra Grêmio, quanto pra Corinthians, né? Os clubes que procuraram o jogador. O Marcos Brás confirmou que há um acordo verbal, mas também deixou claro que a coisa não está andando, não. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Ninguém tem dentro desse clube a relação que tenho com o Gabriel. Embora, em determinado momento, numa relação de cinco anos, tivemos um problemazinho. Podemos ter certeza que, na hora certa, as coisas vão se resolver de maneira feliz para o Flamengo e para o Gabriel. Foi o que disse o dirigente do Flamengo em entrevista ao canal Sport TV. Enfim, é uma novelinha essa do Gabriel Barbosa. Mas o nome do Gabriel Barbosa não é o único no mercado que o Grêmio está observando, não. E no sábado, lá na Turquia, o nome de Aboubacar voltou a aquecer. Lembrando, nos últimos dias, trouxemos aqui no diário do Grêmio KTO, Aboubacar respondeu ao Grêmio, dizendo, não, não quero jogar no Brasil, é muito longe para a minha família, o meu projeto é permanecer na Europa, e se não der para mudar de clube, fico no Besiktas. Mais ou menos isso, tá? Foi o que o staff colocou na mesa de negociações. Essa era a informação que tínhamos. Pois bem, o portal Fanatic, que cobre o dia-a-dia do Besiktas, tá? É um portal conhecido na Turquia, a gente pode colocar aí como equivalente ao Globo Esporte, tá? Não tem problema nenhum, só para ter certeza da credibilidade que eles têm. Eles colocaram que o nome segue ainda, que o nome ainda segue, e que Aboubacar deve deixar, deve deixar a equipe do Besiktas. Ao longo da matéria, eles falam em uma proposta oficial do Grêmio, e nós sabemos, o Grêmio fez uma proposta, de fato, nas últimas semanas, uma proposta de 5 milhões de euros. Só que aqui vem o ponto diferente da informação. De acordo com eles, o Grêmio fez uma proposta, mas o pedido do Besiktas é de 5 milhões de euros, e não a proposta do Grêmio. 5 milhões de euros seria o pedido do Besiktas para a liberação do jogador. No Brasil, repito, a informação que temos é que esse negócio não existe mais. Na Turquia, eles ainda, de alguma maneira, alimentam a possibilidade de uma saída do Aboubacar para o tricolor gaúcho. Sobre o Aboubacar ainda, nós tínhamos a informação, e de fato foi a informação de um primeiro momento, de que o Aboubacar tinha sofrido uma grave lesão durante o período de preparação que ele viveu nas últimas semanas com a seleção dos camarões, que disputa a Copa das Nações Africanas. Mas o Aboubacar, ele levou muito mais um susto, ficou num tratamento muito intenso nas últimas semanas, e inclusive, no sábado, voltou aos gramados. Foi uma comoção, o nome dele foi Trend no Twitter. É um jogador que tem um peso muito importante para a seleção dos camarões, e quando entrou em campo, todo o estádio aplaudiu. Fisicamente está recuperado, só para quem tinha alguma dúvida a respeito desta questão física do Aboubacar nas últimas horas ou nos últimos dias. Enfim, vamos falar de dentro de campo para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO. O Grêmio volta a campo neste domingo, às quatro horas da tarde. O tricolor encara o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. Chegou no sábado, lá na região sul. Foi super bem recebido pelos torcedores. Uma grande festa foi organizada pelos gremistas de Pelotas, e o time terá preservações. Por exemplo, o Kahneman e o Jeromel não viajaram. A defesa do Grêmio será diferente. Mas não só a defesa. O técnico Renato deve fazer mudanças, deve preservar alguns nomes, e a gente coloca, como provável time, essa escalação que aparece aí na tela. Marquezine no gol. João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Vini e Wesley Costa, o garoto Wesley recebendo chance. Gustavo Martins como volante. Sim, ele trabalhou como volante nos últimos dias, também trabalhou como lateral direito. Ele é uma peça muito polivalente. Não dá para duvidar que ele seja volante. Qualquer coisa pode ir para uma linha de zagueiros, mas até pela ausência e novos problemas que surgiram por conta de lesão, especificamente, essa utilização do Gustavo Martins deve acontecer como volante. Eu me refiro ao Jonathan Robert, porque o Jonathan, a ideia do Grêmio era utilizá-lo lá em Pelotas, mas o Natan Pescador vai fazer a função. Gustavo Martins, Dodi, Natan Pescador, Natan Fernandes, Lucas Bessosa e João Pedro Galvão é o provável time do Grêmio. Eu ainda acho que o João Pedro Galvão pode ficar no banco para o André Henrique começar um jogo como titular, mas a gente vai ter que aguardar o jogo às quatro da tarde e para te não perder absolutamente nada do Grêmio, não esquece de te inscrever aqui no canal, ativar as notificações, vem fazer parte da dupla, deixa o like no conteúdo e a gente se vê. Tchau, tchau.